Pois é gente, o Hilton Show está aqui fazendo mais uma reportagem aí pra vocês verem, ó, de Serrita, Pernambuco pra cá, lá do Conjunto Habitacional até aqui no sítio Mocó, são seis quilômetros de lá até aqui. Essa é a antena da, a antena aí de internet que foi montada aqui no sítio Mocó para toda a população aqui da zona rural ter internet, aí gente, ó, a altura aí da antena aí, ó, ela já está montada, funcionando, onde já tem seis casas aqui, eles já instalaram antena, já instalaram wi-fi aqui, a internet em seis casas aqui da zona rural e é vocês só aguardar, pessoal. Com calma, devagar, que vai chegar a internet pra todo mundo, vai chegar, porque eles estão trabalhando, o rapaz de Moreilândia está trabalhando aos poucos, está botando devagarzinho, então vamos com paciência aí, porque todo mundo vai ter internet, vai ficar ninguém sem internet, então estou aqui, ó, fazendo aí os vídeos pra vocês verem, o Hilton Show, informação 24 horas no ar, é comigo mesmo, então estou aqui, ó, fazendo aí da Sertão, virtual, que já instalou a antena e tá chegando, pessoal, então vamos aguardar aí, vamos ter um pouco de compreensão, porque isso aqui pra montar é trabalhoso, dá problema, é devagar, que às vezes está lá na casa de um, às vezes a internet sai fora de área, tem que voltar lá de novo e botar tudo em ordem. Então, gente, se vocês trabalharem aí, vocês não queriam, né, porque é complicado, então, vem aqui aguardar mesmo, não faz de uma vez não, tem que ser devagar, aos poucos, aos poucos, pra poder montar essa antena, porque já foi montada a antena, agora é só colocando aqui, ó, toda a zona rural aqui, ó, vai ter internet ali, do outro lado, gente, que vocês estão vendo, lá com lá no alto, é o sítio manda saia, onde ele fica ali, as casas do pessoal, ó, lá é o sítio manda saia, aproximando aqui a câmera, ó, lá em cima, no alto, ali do outro lado, tá vendo, ó? Essa antena alcança o sinal, até lá em Serrita, gente, até lá em Serrita, lá alcança o sinal aí, essa internet, aqui também a gente vê a Torre da Viva, lá em Serrita, lá embaixo, longe, não sei se vocês estão vendo aí, ó, vou puxando o zoom aqui da câmera, tá lá na frente, ó, tô vendo ela lá, ó, Serrita fica lá embaixo, ó, seis quilômetros lá do conjunto habitacional, até aqui, no sítio Mocó. Pois é, pessoal, só vocês aguardarem aí, como eu disse a vocês que eu não minto, eu só falo a verdade, que nem o Francisco que tava falando que eu tava mentindo no grupo do WhatsApp, mas agora, Francisco, que eu vim aqui, agora eu tô fazendo o vídeo, e a antena Sertão Virtual já tá funcionando, e seis casas, já tô sabendo que seis casas daqui, dessas donas rurais aqui do sítio Mocó, aqui por perto, já tem internet, o pessoal já ligaram aí pra eles, já pediram, já tá instalado, e eles vão instalar mais, mais equipamento vai vir aí, vão instalar o wi-fi aqui pra tudo quanto é lugar, quando já vai ter no sítio Carnaúba, vão ter internet lá também, sítio Mocó, todo canto aqui da zona rural, agora vai ter internet, então terminando aqui o vídeo, voltarei com mais informação a qualquer momento, fui, bye bye, onde era 12 horas e 51 minutos, quando eu comecei a fazer esse vídeo aqui, já tá perto de dar quase uma hora, fui pessoal, bye bye.